Qual é o pó? Ai, essa não, não sou de casamento, nem dou meu coração Cachaça eu só tomo na cuia, meu fraco é namorar aquelas tuias Qual é o pó? Qual é o pó? Qual é o pó? Entra na folia, ela já me jogou Qual é o pó? Qual é o pó? Qual é o pó? Entra na folia, ela já me jogou Ai, essa não, não sou de casamento, nem dou meu coração Cachaça eu só tomo na cuia, meu fraco é namorar aquelas tuias Qual é o pó? 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 Entra na folia, ela já me jogou Qual é o pó? 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 Entra na folia, ela já me jogou Ai, essa não, não sou de casamento, nem dou meu coração Cachaça eu só tomo na cuia, meu fraco é namorar aquelas tuias Qual é o pó? Qual é o pó? Qual é o pó? Entra na folia, ela já me jogou Qual é o pó? Qual é o pó? Qual é o pó? Entra na folia, ela já me jogou Qual é o pó? 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 Abertura